Pessoal, tudo jóia? Hoje vou fazer esse vídeo aqui para vocês, um pouco contristado, mas vou compartilhar aqui com vocês o que possa ajudá-los. Mostrar aqui para vocês que nem tudo são flores. Está vendo essa suculenta aqui, pessoal? Alguns conhecem ela como foguetinho. Quando ela está no sol pleno, tem vídeo aí no canal dela. Ela fica em um tom vermelho, amarelado, muito, muito bonita. As pontas aqui dela ficam bem vermelhas. Muito provavelmente vocês aí conhecem. Mas pessoal, está vendo essas manchas pretas? Essa aqui, pessoal, visto que ela não pega muita umidade, ainda dá para salvar. Vou fazer uma decapitação dela e replantá-la. E tirar todas essas folhas que estão dessa forma, pretinhas. Mas eu vou mostrar para vocês aqui a real realidade e o porquê de eu estar um tanto quanto triste. Olha só, pessoal. Está vendo esses pontos vazios? Foi tudo de potes que eu acabei tendo que descartar. Olha ali. Mais ou menos uns 60 potes, creio eu. Ainda não contei. Mas olha o que aconteceu, pessoal. Olha que tristeza isso. Duas coisas, pessoal, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeira. Ela gosta de muita claridade. Ela gosta de sol. Para você atingir a cor dela, a vermelhada com tom amarelo, ela precisa dos raios de sol. Ela precisa disso aqui. Mas, se ela ficar num lugar que ela não está protegida de muita água, muita umidade, é isso que acontece. Ela acaba derretendo, por assim dizer. Se depois de uma chuva, de um tempo muito dobrado, vir um sol muito quente, como o que é comum aqui onde eu moro, olha só o resultado. Olha que tristeza, gente. Essa aqui, até dá para salvar. Tem que tirar todas essas folhinhas. Se vocês observarem ali, não sei se vocês vão conseguir ver, está saindo alguns brotinhos. Então, eu vou precisar fazer uma decapitação dela, fazer uma boa limpeza dela. E aí, tentar recuperá-la. Mas, olha. Essas aqui, já era. Vou ter que fazer uma decapitação, tentar salvar algumas. Então, a dica, pessoal, é essa. Se você tem ela, você quer atingir a cor, uma cor mais destacada dela, não deixe ela no tempo, pelo menos, não quando estiver chovendo demais, para não acontecer com vocês o que aconteceu aqui comigo. E caso você tenha ela no lugar coberto, ou adquiriu ela há pouco tempo, em especial, procure não molhar ela demais. Não molhar ela demais. E uma coisa que eu percebi também, ali na que eu dei para a minha irmã, também tem um vídeo recente aí no canal, mostrando ela. Dá uma passadinha lá no meu canal, que vocês vão dar uma olhada. É um dos vídeos que eu postei nesse fim de semana. Mas, uma coisa que eu posso dizer para vocês, quando vocês forem regá-la, principalmente se estiver quente, se estiver quente em especial, procure molhar o solo. O solo. Não a folha. Se estiver quente em especial. Porque com o calor, essa água acumulada, que fica um pouco acumulada aqui nas folhas dela, ela vai começar a esquentar. Vai começar a esquentar e vai acontecer esse podridão que dá nela. Eu percebi aqui, mexendo nela, elas estão muito quentes. Muito quentes mesmo. Eu percebi que tinha alguns pontos com água. Então, muito provavelmente, foi isso que aconteceu. E fica aí, então, a dica para vocês. Tá bom, pessoal? Conta com o seu like, para que esse vídeo seja divulgado pelo YouTube para mais gente. porque o YouTube consiga identificar que vocês estão gostando dos vídeos. E aí, mais pessoas que talvez tenham passado por isso e não saibam o porquê, ou principalmente evitar que elas passem por isso, o seu like vai deixar, vai dar a oportunidade para que o YouTube transmita isso a elas. Tá bom? Se vocês desejarem e puderem, também deixem seus comentários. Farei o possível para respondê-la. E logo mais, pessoal, terá um vídeo de primeira mão, de eu fazendo uma matriz, aqui deste ROE. O lado bom, né? O lado bom desse dia. Vou fazer aqui com vocês. Já preparei aqui meu canteirinho. Isso aqui, pessoal, é uma compostagem. Uma compostagem que o meu pai faz aqui. Olha só que belezinha, pessoal. Olha isso. E aí, vou plantar o ROE aqui e também vou compartilhar isso com vocês. Valeu! E aí, vou plantar o ROE aqui.